Música Nós viemos até o local dos fatos com toda uma equipe de policiais, com dois peritos e conseguimos fazer exatamente o que a gente chama de intercrimes é o início da ocorrência do delito até a finalização com a confirmação da execução da vítima, o Hélio então foi todo um trabalho de reconstituição, de refazer todo o que aconteceu naquele sábado do dia 13 aqui no município do NAC A defesa mantém a questão da legítima defesa, ficou apurada a situação? Bom, aqui nós estamos fazendo de forma objetiva o levantamento do que aconteceu é claro que isso vai depois ao titular da ação penal que é o Ministério Público que tem a função de oferecer a denúncia o que nós observamos aqui é que a tese de defesa calcada na legítima defesa não se sustenta nós estamos diante de uma execução, o autor tinha completo domínio do fato e é muito importante a sua pergunta, é muito importante a gente ressaltar isso para a sociedade que surgiu uma dúvida na sociedade se os outros testemunhas poderiam ou não ter interferido nos fatos impossível que eles tivessem interferido o autor, ele tinha domínio completo dos fatos, ele era o único ator do cenário de crime armado e ele efetou os disparos sem fã na vida do Hélio então não há que se falar em legítima defesa, muito pelo contrário, dois dos disparos a priori a gente teve que ter acesso ainda a uma série de provas para terminar esses relatórios foram feitos pelas costas, né doutor Igor? Pelas costas da vítima e ele carreia novamente, ele chega mais próximo da vítima e finaliza, termina a execução com a vítima já ao solo então a falar se uma legítima defesa é muito complexo nesse momento na reconstituição ficou claro que ao contrário da tese que foi exposta primeiramente pelo acusado de que teria sido injustamente agredido ficou comprovado aqui pelas três testemunhas oculares que presenciaram o caso que ele provocou a ação do prefeito ele ao contrário de ser injustamente agredido ele virou as costas, pediu para que o prefeito desferisse alguns golpes dele enquanto retirava a arma de sua pochete retirou a arma, o prefeito inclusive também de forma, pela testemunha, avisada pela testemunha saiu correndo e já cerca de mais de 5, 6 metros de distância o acusado, o vereador, desferiu pelas costas disparos no prefeito que veio ao solo e ele não contente ainda se aproximou como já mencionado e foi visto aqui na reconstituição desferiu outros tiros já com ele baleado ao solo realmente finalizando a ação criminosa Ele será denunciado então, doutor? Bom, as investigações ainda estão em curso essa aqui é uma diligência de reconstituição ainda no curso do inquérito policial ainda será relatado não sei se outras diligências ainda serão feitas mas tem o prazo de 10 dias para a conclusão do inquérito termina na quinta, não é doutor? e tão logo o inquérito seja concluído, relatado será remetido ao Ministério Público e provavelmente denunciado sim pelo crime de homicídio qualificado desde o princípio de todo o intercrimes, de todo o desenrolar do crime o agente provocador é o autor, é o Marcos Alves de Lima não há que se falar em legítima defesa não foi Hélio que começou a vítima, a discussão não foi ele que iniciou as agressões os disparos de arma de fogo não são decorrência da agressão feita pelo Hélio muito pelo contrário o agente provocador que disfere um soco na face do Hélio é o Marcos Alves de Lima então isso ficou muito claro aqui durante a execução, não é doutor? que todos os fatos tiveram o fator inicial justamente a agressão, o soco que é disferido na face da vítima e aí logo após se dá a discussão normal entre os dois, ele apeia do cavalo, ele desce do animal e começa-se a discussão há sim a provocação, uma segunda provocação pelo Marcos ele diz, bate Hélio, pode bater, bate para eu te matar então ele deixa muito claro ele está ali, mesmo que em instantes nesse intervalo bem curto ele está ali premeditando, sugerindo ao outro pedindo que o outro faça as agressões para ele poder disferir os tiros e aí acontece todo o desenrolar do crime há uma corrida da vítima de 6, 8 metros em direção distante do autor e ele faz a viazada, ele tem tempo de empunhar a arma disfere dois tiros nas costas da vítima é sem dúvida alguma, não configura aqui a legítima vez pelo menos na visão de que todos estavam aqui, né doutor? tanto a autoridade policial quanto o representante do Ministério Público Delegado, o vereador correu atrás do comerciante que era testemunho, você acredita que ele poderia ter disparado também se tivesse mais bala? Isso é uma possibilidade, viu Fred? Caso nós tivéssemos aqui, eles tivessem com arma automática com mais munição provavelmente nós poderíamos ter um desfecho diferente talvez nós teríamos novas íntimas O que nós apuramos aqui é que nesse momento a intenção do vereador foi evitar que o prefeito fosse socorrido porque o vereador se dirigiu ao carro do prefeito com a intenção de socorrê-lo e ele correu atrás dele para impedir que o carro fosse aberto e afastou o comerciante, a testemunha Isso foi de interesse da defesa porque nesse momento o delegado está tentando produzir uma prova em que a defesa entende e não foram dessa forma que os fatos se deram Então, a lei nos assegurou o direito de o acusado não comparecer Ontem à tarde nós requeremos junto à delegacia de polícia que ele não fosse reconduzido e o delegado acatou o nosso pedido e por isso ele não está aqui hoje porque ele não é obrigado a produzir prova contra si mesmo E o que o senhor tem a dizer sobre o que foi relatado aqui na reconstituição de acordo com o que aconteceram os fatos? Isso aí a gente vai discutir nos autos embora, porque nesse primeiro momento são só testemunhas de acusação a gente vai produzir outras provas e existem elementos suficientes porque a gente vai fazer com que comprove ter sido diferente do que foi apresentado aqui hoje O senhor mantém a questão da legítima defesa? Sim, nós mantemos a questão da legítima defesa e nós vamos apresentar isso na fase específica de prova dos autos do processo C provenientes Legenda Adriana Zanotto